Música Música Bom liderança é importante porque inspira, motiva e sete um exemplo para as pessoas que possam fazer mudanças positivas no mundo. Bom líderes estabelecer a visão, proporcionar um plano de acción e construir um relacionamento com seus seguidores. É a causa dessa conhecimento que o Ijebu Council de Obaz, na parte da Lagoa State, come together periodicamente para roubar minas e conseguir soluções para problemas em seus próprios países. Eles sejam todos os outros membros em seus países. Omba Asumo Ganinyu Adewipibe made good preparations for the arrival of the rulers as they were received warmly on arrival at the palace. Indigens sang songs of praise and beat the drum to entertain their monarch visitors. The kings appreciated them by spraying them money. the lord of the rulers as they were arrested for theập of the rulers. Em uma entrevista com Oba Adewi-Pigbi, que era o hoste do mês, ele explicou o propósito da Associação e a sua importância. Você resolve muitas coisas através de uma reunião, através de diálogo, através de consultas, e isso é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Em uma reunião, nós discutimos sobre a reunião, nós discutimos sobre a comunidade, sobre a comunidade individual, sobre o que eles precisam em sua comunidade. Nós discutimos sobre o progresso da Lagos State e Nigeria como um todo. Você pode ver, nós somos a primeira pessoa a chamar na Associa de Bola Ametim Numbu para ir para a presidência da presidência. A Lagos State, Ijebu Tradicional, take the lead. Então, depois de nós, as pessoas estão agora borrindo o leave. Então, nós somos os que nos sentimos, porque nós sabemos que ele é worth isso e ele pode fazer isso, baseado em seus recursos em Lagos. E é isso que nós sabemos que se o homem está lá, nós vamos ter um novo Nigeria. Ele apreciou os indígenas do seu país, por sua participação, por sua participação. Como eu faço com a minha própria comunidade, eu agradeço eles muito. Eu disse eles durante o meu sister's birthday, que se eu tenho meu caminho de novo, para ser um reino, e Deus me perguntou, onde eu quero ir de novo, eu disse, eles são tão caro, tão amigas, tão amigas, eles não me disturbem. Eles me dão a free mão, às vezes, se eu ofendem eles, eles vão vir e conversar comigo, resolvem isso. Unlike algumas comunidades que levam obras para a presidência, se você levam obras para a presidência, você não terá progresso nessa comunidade. Porque o homem vai pagar para os advogados, se levam aqui e ali, Então, o dinheiro que eu vou ter usado para a comunidade, vai ser usado na legal litigação, que não é helping matters. Então, qualquer comunidade que está fazendo isso, eles devem ir para trás, eles devem ir para resolver os problemas com a comunidade, e deixe a comunidade move. Então, eu agradeço meus pessoas, eles estão sempre em supporto de mim, e é por isso que nós podemos trazer um monte de desenvolvimento para essa comunidade. E para outras comunidades, eu quero que eles possam emulter. Você pode ver o que o homem está fazendo, ele pode fazer. Olha o que o Renaudu está fazendo em Atimota, ele pode chegar lá, olha o que está acontecendo em nosso área. Olha o que eles estão levando a NYC, de Yanaquadja, para a minha comunidade. É porque nós temos paz. O governo não quer ir e trazer os seus projetos, onde eles estão trazendo violência e todo esse nonsense. Então, o povo deve voltar para o Oden de Deus, onde eles têm respeito para a royalha, porque eles estão aprendendo sobre a comunidade. Eles falaram que eles falaram que eles falaram sobre a Uru, mas não estão levando a mim. E eles falaram, eles falaram, eles sabem o que eles chamaram a Uru, eles sabem como ele operou. Então, se eles falaram, eles vão ver as consequências da Uru. Eles falaram que ele falaram sobre a Uru, e eles falaram que ele falaram sobre a Uru, e eles falaram que eles falaram sobre a Uru. E eles falaram, eles falaram que eles falaram sobre a Uru e 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 a Uru. E eles falaram, que eles falaram sobre a Uru e 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 a Uru. Meu nome é e eu sou, pois eu sou presentou. Foi uma ocasião fantástica. Nós vimos quem está nos Obas na Nigéria, especialmente no norte. O Timi de Ede estava aqui, e muitos respectivos Obas na Uroba. Eles vêm para mostrar como este oba, é um bom livro de muitos Obas na Uroba. Então, nós estamos aqui novamente, nos hostando para todos os Obas. E vocês podem ver que eles estão preparados para nós. Os baleiros estão aqui. Os baleiros estão aqui. Os baleiros estão aqui para nos receber. E o meu mensagem para a comunidade é continuar a partenar com os Obas na Uroba para o seu trabalho. Eu estava aqui quando este palácio foi commissionado. E eu estava aqui. e eu estava aqui. E eu posso ver a relação com os homens. E eu quero ver a relação com os homens. Eu posso ver que os escolas estão construídos. E quando nós temos a presença do governo na comunidade, definitivamente, há uma tendência para a comunidade para progredir. E isso é o trabalho dos Obas na Uroba. E eu quero ver que Deus seja com eles. Todos os meses. Nós estamos discutindo. 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 Mas temos um problema. Nós estamos nizendo aqui por lá do Boi, e o que é que está aqui, nós estamos morrendo. A lésita, agora eu estou a convocir. Nós somos muitos outros. Nós estamos mostrando o dinheiro. �니다. Hoje eu vou fazer o dinheiro que está aqui. Eles estão nos correntes. Nós somos muitos euros. Mãe é um filho e meu filho de Deus em dormir. Ele que for um filho de Deus, ele não tinha desculpe. Ele estava preso, ele estava preso, ele não tinha desculpeiro. Ele estava preso, ele estava preso, ele não tinha desculpeiro. Ele havia pensado, era mais difícil. Mas era uma coisa maior. A cidade que tinha sido muitos anos para mim. Você, a gente não tinha desculpado muito a ter uma dasculpa. Você, o senhor, ele ocho da minha péssima. os monstros nunca falaram, mas que os dizem que tivéssemos por causa da vida. Eu não sei se calhar nesseério. Então, nós estamos fazendo o que. Nós temos que entregar esse trabalho, a gente que nos leva. Para que os nós nosamos falarem, ... ... Aí você quer dizer que você não está embested. Nesse jeito. Ou seja, nós moramos em pouco. Ou não. Tudo o período de parque não está. Então, nós vamos pensar em um cérebro. Vamos dizer, vamos a ver, vamos a ver. Eu acho que é um dia um dia. Eu não sei o dia. Ele tem que fazer uma criança ou não. Eu não sei. Eu tenho muito tempo. Mas eu trabalho. Então o ponto é, é ok, porque essa é a nossa reunião routine. Você sabe que nós, em Jebu, em Nego State, nós sempre temos uma reunião mensal, e isso é um reunião. Então, hoje, é a turno de Alain Yondilu, é por isso que todos os homens estão trabalhando juntos hoje. A comunidade tem sido tão tranquilo, desde o final de Alain Yondilu, a comunidade tem sido muito tranquilo, porque é uma excelência para Alain Yondilu. Então, quando você tem um líder, um tradicional líder, que é muito, 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 é muito acima de isso. Você usa isso como uma comunidade, e é muito, muito, muito atento. Então, em caso de Alain Yondilu, é muito acima de aqui e honesto com os homens. O evento de hoje, Alain Yondilu está comprando nossos tradicionais de Ijebu em Negoci. E é um dos nossos... E é o nosso... Meu amigo, é o nosso financeiro circuito. E é um muito bom homem. Nós chamamos ele de Aquino dos Ovas. Meu mensagem ao comunitário é que eles deveriam cooperar com o Oba, Alain Yondilu. E eles deveriam pagar suas taxas e ter seu PPC para a próxima eleição. O evento de hoje é a criatura dos reis em Negoci. Nós somos comunidades de Ijebu em Negoci. E nós podemos encontrar em Negoci. Negoci e Negoci e Negoci e outras partes de Ijebu em Negoci. E também, porque nós compartilhamos comuns cultura, comuns tradições, comuns credentes... Nós falamos comuns de Ijebu em Negoci. Então, nós comemos juntos como um corpo, como uma voz, para ajudar, para ajudar, para ajudar, para ajudar em desenvolvimento de várias áreas e tudo isso, e também para fazer uma contribuição, para fazer um impacto na governança da Lagoa Estrela. Essa é a sensação de nós. Eu gostaria de agradecer a nossa comunidade para ser suportivos para a Rolãs Tradicional na área de desenvolvimento e o que é a visão. É um evento único, é um evento muito bonito. A assistência tem sido em assistência há muito tempo, e o que nós queremos fazer é para mudar a reunião. É um evento mensal que está sendo rotatado entre os membros da Assistência. Muitos, nós somos todos obas. Nós somos todos obas. Nós somos todos obas. E hoje é o turno de Israe Majestia Alai Lua, o oba de Odoo Ayodilu. Israe Majestia Alai Lua, Abdugani Asumo. Hoje é um especial dia para ele, e um especial dia para todos nós. Ele continua a cooperar com Israe Majestia para o desenvolvimento de Odoo Ayodilu. Depois de quando ele veio aqui, Odoo Ayodilu não é conhecido. Eu estou muito feliz para dizer isso. Mas quando ele veio aqui, foi uma história diferente. De um movimento fundamental para o outro. E eu prometo que Deus te abençoe com uma longa vida e uma boa vida. E também, me fazia que ele esteja no seu trono por tantos anos. Ele é um homem que veio aqui como um jovem e queria ele tornar um velho. Para que Deus te abençoe com uma longa vida e uma boa vida. Para que ele tenha gostado de aproveitar a sua comunidade e para que a comunidade tenha gostado de aproveitar seu trabalho. Eu ataba com Ijebu, Iluwekôque, lado de Lasins, Los Angeles e Bilbao. Sa idade desse lugar, vive 이렇게 chegaria no chão, se pode chegar na uma parte de 1 milHAN. Marhaba a 수 황久 a todos eles moroc! Por seu respeitado por querer ir para os homens. Ele é um homem que protege. E aí, o que você quer dizer, o que você quer dizer? A gente vai lá na Jira, a gente vai lá na Jira. Bom, é um desenvolvimento que está acontecendo. Eu uma vez em junho, em junho, em junho, é uma organização de um grupo de Lagos e Jebu Oba que vem junto com a Bovji. Para nós podermos falar sobre o progresso, o desenvolvimento, e viver em co-existência em nossas comunidades. A mensagem que eu tenho para as pessoas de essas comunidades é para eles se unir e trabalhar com o monarco de Alain Adeliu, que eles sejam trabalhar com ele, para ele poder usar o seu valor de sabedoria, de conhecimento e de visão para trazer o desenvolvimento adequado para a sua comunidade. Essa é a melhor coisa que eles podem fazer para ele. E quando eles fazem isso, eles mandam a mensagem, porque todo monarco é um servidor, porque nós temos que servir. É um evento mensal, e é um evento que todos os Jebu Oba e Lagos convergam juntos, compartilharem opiniões, compartilharem opiniões e discutem problemas que afetam as comunidades individuales e provar soluções necessárias. Então, eu quero agradecer as comunidades para cooperar com o seu pai do royal. E eu também quero dizer que eles estão felizes e que eles possam ter um ombro no nome do Israe Majestade Bar-Brigali, assumindo ele como o pai do royal, é um privilégio real. E eu quero que eles possam ter essa oportunidade, cooperar com ele, para mover a comunidade. E eu quero dar como se não há muito tempo que não ch running Strange fiction, que vai a sua cabeça e para trás demercado isso. Então, eu acho que eles podem falar que eles podem ajudar se mudar e que nos촉 sociais podemos십ar mas temos que se Obrigado. Nós estamos muito, muito emocionados por hoje em relação a todos esses balas. Ejebú's palace, no governo dos Estados Unidos. E, sabe, nós estamos muito, muito agradecidos com o rei, com a grande majestade de Kabeci, de Uda e Odelú, porque nós estamos fazendo hoje, e nós estamos muito, muito, muito bem. Isso é por isso que nós estamos aqui. Hoje esse evento é uma época. Como vocês conhecem, a Arakabe disse, Israel Majesse, orba Bugeniu, Adelibigbe Asumo, Balogun, Odeleu, 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 Hoje, Particularmente, Os de Lagos, o departamento de Lagoas, Lagoas Centro de São Paulo, do Iberju, do Iberju, do Iberju. Desde que ele ascendeu o trono de Cabi-Esi para o trono de seu pai, ele tornou Oduanyodelu para o Eduardo de infraestrutura. As imagens de Cabi-Esi, como um trono tradicional em Oduanyodelu, ele observou tantos grandes crescimentos e desenvolvimentos para o bom povo do Oduanyodelu, e, por extensão, para o bom povo do Iberju, 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 do Iberju. I want to thank the community for also appreciating our King, the Allianodelu of Oduanyodelu, and I also want them to continue to give their support for Cabi-Esi. His throne has bring about blessing, not just to the people of Oduanyodelu, but to Iberju, do Iberju, do Iberju, do Iberju, do Iberju, do Iberju. Iberju, do Iberju, do Iberju.